Eu acho que, talvez, a indústria tenha feito um bom trabalho em telefonia fixa e telefonia móvel. Que aí, quando se mostrou, e o Oscar e o Navarro mostraram, com os outros países do BRIC, a gente está em termos de penetração, quer dizer, o que a gente conseguiu penetrar no mercado, telefonia móvel, telefonia fixa, muito bem ranqueado. Em relação à renda, banda larga no Brasil não está mal, tá? A penetração que a gente tem hoje ali, um pouquinho acima dos 20%, quando olha ali, quer dizer, onde está marcado ali no Brasil, é proporcional o IDC ou a questão de PIB per capita do Brasil. É que nós temos uma penetração muito superior na telefonia móvel e na telefonia fixa, por questão que a indústria, pela própria competição, quer dizer, vocês sabem disso, nós sair aqui do prédio, não vai precisar andar uma quadra para encontrar loja de todos nós aqui, cada um com uma oferta e tentando matar o outro. Quer dizer, é um setor que não combina nem apresentações, quer dizer, apresentações, pega os mesmos lá, quer dizer, é um setor que realmente, quer dizer, compete, mas, pelo menos, eu acho que é saudável a competição, aqui ninguém está não defendendo isso, mas, pelo menos, tem que ter um patamar mínimo, quer dizer, a questão do PL79, quer dizer, tirar a obrigação de TUP, passar a obrigação para a banda larga, não poder ter em um Estado que 70% da recarga de um telefone pré-pago vá para imposto, quer dizer, acho que tem que ter, pelo menos, aquele mínimo que a gente, quer dizer, pode sentar em uma mesa e que ninguém vai poder nos acusar de nada ilícito, quer dizer, se estiver defendendo isso. A questão de penetração de banda larga, hoje, nos domicílios da Oi, é o gráfico de bola esquerda, 41% das casas onde a Oi tem rede tem banda larga, nós temos 60% das casas da nossa região que não têm um serviço de banda larga, quer dizer, então, sim, isso tem um efeito, quer dizer, de desenvolvimento, como foi dito, possibilidade de outros tipos de negócio, possibilidade de educação, não vou querer ser repetitivo, a gente tem obrigação, uma questão é a Paulista, que eu também faço questão, da mesma maneira que o Navarro vai para a Ipanema, eu faço questão, já estou aqui na Paulista, quem precisar de serviços, estamos com a nossa fibra aqui na frente, quer dizer, mas a questão é quem é que vai naqueles municípios pobres, quer dizer, que hoje, infelizmente, quer dizer, não tem como fazer. Uma maneira de fazer isso, quer dizer, a gente sabe, uma maneira de fazer isso, sem dúvida, é a questão do PL79, é a questão de usar os fundos setoriais, os fundos foram criados para isso, quer dizer, um dos fundos, quer dizer, o setor inteiro arrecada, cada um de vocês, na conta de fone de vocês, tem um percentual que vai num fundo, que é para prover serviços em regiões, que, obviamente, são inviáveis economicamente, modelo que tem praticamente todos os países do mundo, quer dizer, vai pegar no interior da Austrália, tem um modelo, financia, para o cara pagar do litoral mesmo, lá no meio do país, tem um subsídio. Nos Estados Unidos, tem subsídio. Até, acho que vai estar aqui na minha apresentação, ela tem um modelo, pessoa de baixa renda, bota lá o correspondente ao CPF dele, cadastra quando compra, recebe o desconto na conta, a operadora lá recebe da Receita Federal Americana, no final, um subsídio. Nós aqui, vem na conta de todos nós, um percentual para subsidiar nos locais onde não tem viabilidade econômica, porque é uma região muito pobre, ou uma região muito erma, e os recursos não voltam para a indústria. Quer dizer, a questão dos famosos números, e aí tem números diversos, 90 milhões, 80 milhões, 100 milhões, aqui está voltando 2015, se voltar 2015 vai chegar nos 90 milhões, que o Oscar mostrou, quer dizer, mas tem mais de 80 milhões que o setor arrecadou em cada uma dessas contas, foi, quer dizer, para o Tesouro Nacional, e não voltou para ser reaplicado, quer dizer, na indústria como um todo. É o setor, a gente, e o pior é que a gente, tendo consciência do momento, a gente ainda vai lá fazer reunião, não é para o dinheiro voltar, é para não aumentarem o Fistel, semana passada, quer dizer, a discussão era aumentar o Fistel, a gente não foi lá para pedir para reaplicar, vocês sabem, muitos de vocês estavam nas reuniões com o governo, quer dizer, não era para pedir para reaplicar, reduzir, era para não aumentar. Parece que teve um bom senso, até agradeço, quer dizer, no sentido, quer dizer, também acho que, e acho que tem interlocução do outro lado também preparada, que reconheceu, esse é um caso concreto, quer dizer, efetivamente reconheceu que o momento da indústria, os valores que a indústria já arrecada, foram contemplados no sentido de não fazer parte. Aqui são alguns modelos que eu comentava, quer dizer, existem, inclusive, países ricos, quer dizer, tem, quer dizer, modelos dos Estados Unidos, Espanha, quer dizer, exatamente destinado ou para subsidiar o serviço, reduzir para populações de renda mais baixa, quer dizer, você vai lá e compra a tua banda larga, você é uma pessoa cadastrada perante a receita americana como de baixa renda lá, você bota, você vai ter o teu desconto, o desconto da operadora vai ser ressarcido pela receita, quer dizer, é modelos que existem, inclusive, em países que reconhecem a importância da banda larga, quer dizer, para fazer o desenvolvimento necessário. O efeito multiplicador disso é inegável, aqui tem um exemplo da cidade de Itapurã, no Mato Grosso, quer dizer, é uma cidade hoje exatamente, quer dizer, a questão da viabilidade econômica, quer dizer, então, se tivesse os recursos, a gente acha que 80% dos domicílios poderiam, quer dizer, ser cobertos com banda larga, tem todo um efeito em termos de multiplicação, quer dizer, na economia local, quer dizer, o sonho é todos nós de lá inaugurar, nessa, nas 100 cidades que a Telefônica falou que eu gostaria de cobrir, cidades que a Oi também, outras 100 cidades que a gente ofereceu fazer TAC, quer dizer, trocar multas para levar banda larga, a gente está disponibilizando isso, ou vai ficar numa briga, inclusive, discutindo a de eterno, quer dizer, se essas multas são justas ou não, muitas não vão ser, não são, mas a indústria, quer dizer, querendo resolver isso, então, tá, quer dizer, vamos passar uma linha de corte, vamos trocar isso por investimento, que o dinheiro não vai ficar com as operadoras, são locais onde não tem retorno econômico, mas vamos construir infraestrutura para possibilitar esse serviço. aqui são alguns números da Oi, é que, às vezes, a gente perde a noção, e o Naval falou aqui, quer dizer, o investimento, quer dizer, do setor de telecom é igual ao do governo federal, quer dizer, pega somente, quer dizer, uma Oi nos últimos três anos investiu 14 bi, quer dizer, a gente fala em crise financeira, reestruturação de dívida, sim, subimos 20%, 18% do CAPEX no ano passado, vamos investir esse ano quase 5 bi, quer dizer, são, é um setor que tem um dinamismo, quer dizer, tem uma importância para a economia, independente do momento, quer dizer, de resultados ruins que ele vive, muito importante, quer dizer, tem toda uma questão social, a questão de impostos, quer dizer, 31 bi somente a Oi, são números da Oi, quer dizer, nos últimos três anos, a gente tem praticamente 60 mil empregados diretos, entre Oi mesmo, as nossas empresas de rede, Calcentre, contratamos outros tantos de terceirizados, quer dizer, tem um universo de quase 140 mil, o setor como um todo, 500 mil empregados diretos, quer dizer, é um setor que tem uma influência muito grande. Eu acho que nós estamos num momento, quer dizer, evoluímos muito, eu acho que, como o ministro falou, chegamos a bater na trave na questão do PL79, é difícil encontrar alguém, são poucas pessoas realmente que hoje, eu acho que atacam o PL79, eu acho que as pessoas entenderam que está ali, não tem nem benefício para a indústria, quer dizer, é trocar uma obrigação por outra, a questão dos bens irreversíveis é uma coisa, sim, tinha aquela questão que valia um 100 bi, e um dá 100 bi, não vou nem querer repetir muito aqui, acho que não, fora a questão é se os bens reversíveis valem 100 bi, eu já falei isso, não, não, eu vou vender, porque os bens reversíveis são das operadoras, aquele valor é, se o Estado quiser relicitar, quer dizer, pegar os bens para fazer uma nova licitação da concessão, ele vai desapropriar aqueles bens lá dentro da legislação e vai releloar, se vale 100 bi, a minha parte eu vou vender, que não vale 100 bi, mas se a minha parte, se quiser, manda o cheque, quer dizer, eu vou entregar, quer dizer, então, eu acho que a indústria entendeu um pouco isso, quer dizer, a própria mídia, a sociedade organizada, eu acho que a gente está pronto, nesse momento, quer dizer, discutir no Senado, quer dizer, ninguém quer, e eu acho que isso também ficou muito claro, quando teve muita discussão, se ia passar no plenário, não ia, a gente tem que fazer uma discussão aberta, acho que o setor como um todo, pelo que eu converso aqui com meus colegas, a gente quer fazer a discussão lá, não tem problema nenhum, vá para o plenário, vote, quer dizer, a gente está preparado, acho que a gente está defendendo, é bastante importante. Faço votos, com apoio, quer dizer, acho que o ministro Kassab tem sido um líder do setor, tem senso de urgência, reconheço, quer dizer, a evolução da nossa interlocução com a agência reguladora, com a Anatel, e eu acho que está pronto para viver esse novo momento, quer dizer, aprovar um projeto de lei, faz 20 anos, acho que o setor evoluiu muito nesses 20 anos, mas ficou velho, a legislação está velha, quer dizer, temos que atualizar, o PL 79 é um bom início, vamos ter que discutir essa questão tributária, volto a falar, é mais grave do que a carga tributária do Brasil como um todo, a carga tributária do Brasil, está aqui, o Carlos, me corrija, mas 35% do PIB, quer dizer, nossa questão é 50%, quer dizer, porque é muito fácil arrecadar, quer dizer, cinco grandes empresas, bota ali na conta, o cliente não precisa nem pagar a conta, a gente tem a obrigação de recolher, independente, de uma idade de implência de 5%, 6% que a indústria trabalha, quer dizer, é uma questão realmente hoje insustentável, mas acho que é importante botar na mesa, e aqui é um bom fórum para a gente discutir o futuro. Muito obrigado. Obrigado.